Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é recebidom da Xen! Gente, sério, tem muita coisa aqui e eu tô louca pra mostrar pra vocês. Se você já gosta desse vídeo, deixa o meu like, se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram e também na rede subizinha do Skitalk. E vocês tem cupom de desconto, né, Xen? Vou deixar passando aqui pra vocês 15% de desconto. Agora chega de papo e vai lá conferir. Vou começar por esse mausão aqui, inclusive veio um sapato nele, já pego ali pra vocês verem. É, dessas eu pedi pra minha mãe, pra mim, pro meu marido. Então vai ter peças de roupas que eu não irei experimentar, porque é da minha mãe, mas eu coloco na modelo aqui pra vocês, tá bom? Começando pelo pedidos pro H, eu pedi essas bermudas aqui pra ele. Eu amei o tecido, gente. É tipo um moletinho, sabe? Muito gostoso. Pedi pra ele treinar, a gente tá fazendo um crossfit junto. Então, é bem legal. Ó, aqui tem um elástico que é... como chama? Regulável. E tem essa azul marinho, aí tem um detalhe aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa daqui. Aí tem um bolsinho aqui. E não tem bolso atrás. Atrás ela é livre. Eu pedi no tamanho... Deixa eu ver o tamanho. Também a cinza. Ela é levemente transparente, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ela é um pouquinho transparente, mas... Pra treinar, tá tranquilo. Ó, amarela, que é o mostarda. Eu acho lindo esse tom de bermuda. Linda, linda, linda. Com a blusa preta vai ficar perfeita. Bom, essa foi esses pedidos. Eu vou deixar passando aqui pra vocês o print do preço, tudo direitinho. É bem legal dar de presente. Aqui nesse saco, veio esse fitzinho aqui. Que eu acho que é de leg. Ai, esse é meu. Essas são as legs da Shein. As legs que é aquele de bumbum, sabe? O cheiro forte. Eu pedi, gente, as legs no tamanho G. Por quê? Eu tava lendo nos comentários, eu tava falando que era uma forma pequenininha. Então eu pedi no tamanho G. Ó. Tô lendo? Aí veio a azul, ela tem um detalhe aqui. E aqui um elástico bem firme. É confortável. Do que a cinza, eu não sei por quê. Se são todas G. Ó, no bumbum ela fica assim. Não é transparente, ó. Vou ler o meu agachamento pra vocês verem. Zero transparência. Não marca. Dei o azul também, ó. O mesmo modelo. A calça também tá confortável, gente. Ó. Azul. Atrás ficou assim. Não quiser deixar medo. Dei o azul. A cinza. Tá vendo? Ela fica assim. Mas parece que tá rasgada a qualquer momento. Ela ficou um pouco apertada pra mim. E olha que eu pedi. Um tamanho G. Mas minha bunda parece que tá gigante. Mas essa aqui. É a cinza. A verde Tiffany, ó. Essa aqui parece que tá maior. Estranho. Nossa. Verde Tiffany. Também. Zero transparência. E eu pedi todas em tamanho G, gente. Bom, por último nesse pacote. Vem uma peça pra minha mãe. Que é um vestido longo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou deixar aqui na modelo pra vocês verem. Eu pedi em tamanho G. Mas eu acho que vai ficar grande. Tipo, minha mãe ela manda apertar. Com a nossa amiga Cirlei. Nossa costureira. Ó, ele é assim. Tem um decote em V. Aqui lindo. E a barra dele. É assim, ó. Tá vendo? Lindo, né, gente? Eu achei lindo. E ele é um tecido bem gostoso. Com o shortinho por baixo. E tá tudo bem. Pronto. E por último. Eu mostro pra vocês o sapato. Porque agora ficou um monte de roupa em cima. Vamos pro outro pacote. Aqui. Tem as luzes que eu peguei pro H também. Que as deles só tá por uma misericórdia. Veio uma de cada cor. Veio essa palha aqui. Ó. Gente, é a melhor malha que eu já peguei na Shein pro H. Viu? Muito boa. Ela é uma malha muito, muito boa mesmo. A roupa que eu peguei. Muito boa mesmo. Aí aqui tem um detalhezinho. Eu peguei no XL pra ele. Mas eu acho que vai ficar grande. Porque aí ele tá emagrecendo. Olha, já perdeu 5kg, gente. Com a nossa dieta. Pra quem não tá acompanhando a nossa dieta. Eu tô gravando. Tem diário. Inclusive já postei um pra vocês. E aí, ó. Agora a preta. Vai ter um detalhezinho branco. Imagina essa preta. Com a bermuda... Como é que chama cabelo dele? Mostarda. Vai ficar linda. E por último, a branca. Gente, é muito gostosa essa malha. Sério. Comprem. Ó. E aqui tem a etiquetinha. Ah, e o último... Ah, faltam mais os pacotes. Que são blusas. Ó. Veio essa. Olha que linda essa estampa, gente. Chiquérrima. Olha isso. Que linda. Linda, linda, linda. Gente, eu coloquei aqui a blusa. Supondo que eu colocaria por dentro, assim, da roupa. Tá vendo? E aqui é a botoa. Ó. Linda essa estampa. Pô, tô de choque por baixo. Lógico que não vai ficar, né? Eu pedi um tamanho cheio, porque não é pra mim. Mas pra pessoa é lá. E o último também é dela. Ó. Essa blusa é um pouco diferente. Ela tem uma bola diferente, ó. Caidinha assim, tá vendo? E aqui uns babados, ó. A manga tem um babadito, né? Linda essa cor, né, gente? Essas aqui eu pedi no tamanho G. Gente, essa aqui tem uma gola diferentona. Tá vendo? Assim. E aí ela é compridinha. Tá vendo? Mas você pode colocar por dentro, ó. Último pacote, gente. Eu pedi as blusas da Leia Parada. Ó. Praticamente as mesmas cores, né? Só não veio a lilás. Mas, ó. Gente, muito gostoso. Sério. Muito gostosinho. A lilás. Tá vendo? Essas aqui são no tamanho M. M. Elas eram no tamanho L também, ó. Ah, gente. Também zero transparência. Só o farol aceso. A rosinha. São muito confortáveis. Sério. O testigo. A luzinha rosa. Também estou sem sutiã. Ela não é transparente. Lembrando que eu pedi no G. E eu amei. A preta. Muito confortável. Tá vendo? Ela é... É pra usar com calça alta, tá vendo? Que é um cropped, ó. Uma azul. Perfeitas. A blusinha azul. Está dessa forma. Uh! Mais um pacote. Isso aqui é pijama. Eu amo os pijamas da Shein, gente. Amo. Eu pedi no tamanho M. Ó. Velho. Um de cada cor. São três conjuntos. Esse cinza. Olha que delícia. Imagina eu dormir com isso aqui. Esse cinza. Com uma rendinha. Aí o short, ó. É esse aqui. Com uma... Um baby dollzinho aqui. Baby dollzinha. Renda, gente. Baby doll. Gente, eu tirei. Também. Do mesmo jeitinho. É isso. Agora eu vou dormir super elegante. O preto. O preto tem seu lugar, né, galera? O preto. Eles têm regulagem, ó. Tá vendo? E aí tem a rendinha. O preto tem seu charme, né, galera? Olha que lindo. Ó. Super confortável também. E por último, o rosê. Ó. Um babadinho aqui. Com a renda. E a blusinha. Lindos. Tá vendo que delícia que é isso aqui, não? Juro pra vocês. É extremamente confortável, ó. Não é indecente. É confortadinho. Tá vendo? Você pode colocar assim. Ou você pode deixar assim. Bonitinho. Ó. Dá uma sustância aqui. Porque tem regulagem. Esse é o rosa. Lindos. Último pacote. É um conjunto. Tem uma blusa. Eu tô apaixonada. Nossa. Tem uma blusa. Social. Com a gola bem marcadinha. Linda. Aí aqui tem a... Os botões. E tal. E a calça. De extrema qualidade. Gente, que delícia. Quando você vê que a calça é pesada. Porque ela é de qualidade. Não vai ficar transparente. Azul marinho. Pantalona. Aí aqui tem um relaxo. Onde você vai colocar o cinto. E fazer um laço. Linda. E por último. Não menos importante. O sapato. E não é o cara do sapato. Ó. Por último. Um tênis pra mim. Eu amo tênis, gente. Eu amo tênis branco. E ó. Peguei esse. Que tem esses detalhes aqui, ó. Marrom ou bege. Isso aqui. Não sei. E pra quem não sabe. Eu calço 35 aqui no Brasil. E na Xenia eu sempre peço. Euro 38. Tá? Meus amores. Então foram esses os recebidos da Xenia. Vou deixar meu cupom de desconto pra vocês passando na tela. Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreva aqui no canal. E me segue no Instagram também. E no TikTok. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.